E hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal, vou falar sobre o conteúdo que vocês me perdem há muito tempo Vou mostrar pra vocês a minha coleção de tênis Tem tênis da Gucci, tênis da Prada e também vários Adidas e Easy Que é uma criação exclusiva da Adidas em parceria com o rapper Kenny West Vem comigo! Olá! Seja bem-vindo ao canal, o Amadeu já está na área E hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal Vou atender a um pedido que vocês me fazem há muito tempo, tanto nos comentários dos vídeos aqui no YouTube Quanto por mensagem em box no meu Instagram Vou mostrar pra vocês a minha coleção de tênis Esse é um hábito novo na minha vida, aí eu comecei a comprar tênis mais estilosos durante a quarentena Antes disso eu tinha até alguns sapatos sociais de marcas de grife Mas com os tênis foi um hábito que começou depois Inclusive a CNN fez uma reportagem mostrando aí alguns tênis que eu comprei durante a pandemia Dá uma olhada! E mesmo com a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus A procura de alguns produtos do mercado de luxo aumentaram consideravelmente Isso porque as pessoas deixaram de viajar, passaram a consumir bolsas, sapatos, relógios e carros Todos os detalhes você acompanha na reportagem do Thales Maurício e do produtor Bruno Oliveira Uma garrafa de uísque de 3.500 reais Vinhos de 800 E esse par de tênis de quase 5 mil reais O dono desses itens de luxo é o Lucas Que diferente de muitos brasileiros aumentou os gastos em meio a pandemia Por incrível que pareça, nesse período minha renda aumentou Pois é, e desde então a minha coleção de tênis só foi aumentando Assim como a minha paixão por tênis estilosos A minha mais recente aquisição foi comprada nesse fim de semana Aqui em São Paulo Esse tênis novo da Prada, lançamento Acabou de chegar aqui no Brasil Olha que coisa linda! Na verdade aqui no Brasil e no mundo, né? É da nova coleção deles que acabou de ser lançada E o vendedor da loja me explicou que esse é o primeiro tênis com a ponta quadrada na história Principalmente aí entre as grifes de luxo Vou mostrar pra vocês como foi a experiência de compra desse tênis Vocês sabem que as grifes de luxo geralmente oferecem uma experiência super diferente Super sofisticada na hora de comprar o produto Não só na hora de comprar, mas também a embalagem Tudo é produzido de uma forma especial pra encantar o cliente Então dá uma olhada aí como foi o processo de compra desse tênis Nos stories que eu postei no Instagram Agora minha gente, eu vou aqui na Prada Que eu vi um tênis novo deles Que é muito lindo Eu tô muito afim de comprar, então bora! Agora o Amadeu vai comprar um tênis novo, minha gente Vi esse tênis aqui, curti demais Essa linha nova Repara que a ponta dele é quadrada, tá vendo? É diferente Achei super estiloso, tô vendo agora se tem meu tamanho Olha isso, minha gente Olha que diferente Essa ponta aqui Quadrada, tá vendo? O que vocês acham, minha gente? Amadeu leva ou não leva? Experimentei aqui, minha gente Olha isso, que lindão que ele ficou Não ficou sensacional? Curti demais, vou ter que levar O preço dele, minha gente É 5,400 Mas parcela em 10 Então não dá pra levar vários Tênis novo aqui, minha gente Olha que lindão Bora agora Deixar ele em casa Querem que eu faça Unboxing ou não, minha gente? Geralmente essas grifes de luxo Tomam muito cuidado com a experiência do cliente Do início ao fim da jornada Desde o momento que eu tava na loja Escolhendo o tênis O vendedor contou várias curiosidades Sobre o produto Por exemplo Que esse é o primeiro tênis da história Até a ponta quadrada E que por isso Ele é um modelo icônico Que deve ser lembrado Por muitos anos Na hora que eu escolhi Comprar o tênis Ele deu parabéns Uma excelente aquisição Isso é parte Do processo de encantamento Que essas marcas fazem com o cliente Repara no cuidado deles com tudo Até aqui na sacola Tem o logo da Prada E aqui Em alto relevo O brasão Da marca O brasão da Prada Aqui também Fechando a sacola Uma fita Até a nota fiscal Calma minha gente A nota fiscal Eles entregam Nesse Como se fosse esse porta Nota fiscal Com o logo da Prada Aqui também Olha que bacana Muito legal né E agora a melhor parte Que dentro da sacola Vem A caixa E olha Também que linda a caixa No logo Prada Aqui prateado E ela tem uma textura diferente Não sei o que que é exatamente Bora abrir aqui Olha isso Minha gente Eu falo pra vocês Cuidado com o marketing Com a imagem da empresa Logo de novo aqui Você viu Tirei a tampa A primeira coisa que você vê É o logo da Prada Olha que lindão Tá aqui o tênis E o cuidado com a marca Até aqui dentro do tênis O logo da Prada Também Emprateado Parece que é Bordado aqui Deixa eu ver Ah não é bordado não Mas parece A escrita ali dentro Made in Italy Fabricado na Itália Aqui embaixo de novo Mais uma vez O logo Da Prada Isso é muito legal né Você vê como as empresas de luxo Valorizam o marketing É fundamental Agora que eu reparei gente Até dentro da caixa Olha só Tem uma textura Meio brilhante Com O logo Prada Várias vezes Tá vendo? Olha isso Que sensacional Justamente por trabalhar Tão bem o marketing De forma tão consistente Desde 1913 Quando a Prada foi fundada Que eles conseguem cobrar Mais de 5 mil reais Por um tênis Por outro lado A gente vê tanta Marca pequena Tanta Empresa Nova Que não é Coisa nenhuma Achando que não precisa de marketing Que não precisa investir Que marketing não é importante Olha isso Por isso que Essas marcas Nunca vão ser nada E a Prada É a Prada E ainda falando das grifes de luxo Além daquele Prada Que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Tem também esse Gucci Que eu acho lindo Pra mim É um dos tênis Mais bonitos que eu tenho Que eu comprei Na loja da Gucci Lá em Mônaco Foi meu presente De aniversário desse ano Mostrei pra vocês Dá uma olhadinha aí Nessas imagens Quando eu fiz a compra desse tênis Lá na loja da Gucci Em Mônaco Olha lá Olha só Tô aqui na Gucci Gente Vou agora comprar Meu tênis novo Tô aqui na Gucci Agora A gente vim escolher Meu tênis novo Quem falou Gucci Acertou Eles tem vários modelos aqui Eles tão trabalhando bastante Com modelos Retro Modelos que parecem De décadas passadas Tem esse aqui também Especiais da Disney Agora eu tô em dúvida E aqui tem esses mais clássicos Eu tô em dúvida Se eu compro Esse Com essa tira Ou Este aqui Ou Cadê o outro Este Daqui Quero que vocês me ajudem A escolher E aí gente Qual que vocês preferem Esse de cima Ou Esse aqui de baixo Vou levar esse aqui Tô apaixonado por esse tênis aqui Fiquei apaixonado por ele Olha que lindo Gostei que ele tem o seu lado mais alto Acho Super estiloso Tá super na moda Lindo né E esses cintos aqui minha gente Alguém reconhece Algum deles Tenho vários desses cintos da Gucci Inclusive hoje eu tô usando um deles Que é Esse aqui Olha que lindo Mas já é uma coleção mais antiga Esse tênis tá por 790 euros Convertendo pra reais Vai dar mais ou menos 4.200 Já é mais barato Do que o preço desse tênis do Brasil Que tá mais ou menos 4.400 E ainda tem 12% De refund Eles devolvem 12% De taxas Por eu ser um estrangeiro Comprando Aqui em Mônaco Então vale muito a pena Comprar Aqui no Brasil Vai me dar mais de 400 reais De reembolso Porque eu pedi o reembolso No cartão de crédito E aqui eles sempre oferecem água também Pros clientes Bacana E com esse documento aqui Eu levo ele até o aeroporto E consigo Reembolsar 12% Do valor Que eu paguei no tênis Ou seja Um desconto super bacana Nesse caso Superior a 400 reais E olha o tamanho Da sacolinha aqui A sacola é gigante Ela tá valendo Já tô com o meu tênis aqui Agora bora voltar pro hotel Chega de gastar dinheiro Não dá mais Acabou Chega Mas além desse Prada E desse Gucci Eu também curto Alguns tênis Que são mais acessíveis Mas não são menos estilosos não Os tênis Adidas Easy Que é uma Colaboração exclusiva Entre Adidas E o rapper Kenny West Olha como eles são lindões Eu consegui pegar Três tênis Adidas Easy Em drops Direto no site Da Adidas Mas os dois últimos Que eles lançaram Infelizmente eu não consegui pegar São sempre super disputados Acabam em segundos Então Mas eu dei sorte De pegar Três tênis Três Easy Super bonitos Os tênis Adidas Easy Tem uma característica Forte de exclusividade Eles são sempre lançados No site da Adidas Pelo preço de R$ 1.200 Mais ou menos Só que como Muito poucas unidades De cada modelo São produzidas E dificilmente Elas são repostas No mercado Quem comprou Comprou Quem não comprou Tem que tentar conseguir Por um revendedor E muitas vezes Os preços Ficam super inflados Na casa Até de R$ 4.000 R$ 5.000 Mas tem um outro tênis Esse sim Bem mais barato Da Fever Fica na faixa De R$ 300 e pouco Quase R$ 400 Que eu uso Em situações Que o tênis Pode arranhar Ou correr Mais risco Está vendo Está arranhado Aqui atrás Porque ele é Super estiloso É prático de usar E se eu arranhar Se eu detonar ele Tem menos problema Do que um tênis De R$ 5.000 R$ 6.000 Como eu mostrei Para vocês No começo do vídeo Gosto bastante dele também Espero que você tenha gostado De conhecer A minha coleção De tênis Estilosos O vídeo de hoje Fica por aqui Eu volto na semana que vem Com outras dicas De lugares e experiências Exclusivas Pelo mundo As dicas do dia a dia Se acompanhem Claro No meu perfil Do Instagram Arroba Lucas Amadeu Até lá gente Tchau 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 Tchau